O que é o desenvolvimento? Aqui dentro pode ter 10 Exu-Caveira e trabalhar os 10, mas como que acontece? Mas não existe só um zero, não existe só um João? Toda entidade, ela trabalha, ela tem um nome e a gente tem um sobrenome. A entidade é a mesma coisa. Quantas Cátias a gente conhece? Várias. Tinha uma Cátia Regina, diminui um pouco. Quanta Cátia Regina Félix, diminuiu. Então, na entidade, uma só. Então, na entidade, a mesma coisa funciona, da mesma forma. Em nome e sobrenome. Mas eu só tenho uma coisa que eu falava. Cariline, eu só vi uma só. Ou também, se tivesse duas, pelo amor de Deus, né? Eu não sei mesmo. Não, esse dia do ensino da Cátia Regina, você não pode parar. E aí dá pra deixar de confronto. É o poder. E a Ana ainda foi. É o poder. Parece pro chá de ouro. É pra todo mundo. Não. É pra todo mundo. Não. Eles querem conversar, querem conversar, querem conversar, querem conversar. Querem conversar. Querem conversar. Querem perguntar, querem perguntar alguma coisa, querem perguntar. Pode perguntar. Pode falar. Tira dúvida. Mas o Thor não tem medo, ele não vai querer limitar agora. Ele vai querer limitar agora pra um ano, a gente tem que deixar falar um pouquinho pra ele, mas eu só pra ele. Ele só pra ele. Pra ele, pra ele. Pra ele, pra ele. Vai tremer também? Vai estudar mais. Não. Se você está entrando, primeira coisa, respeita seu contato. Primeira coisa, seu respeito. Respeita seus pais. É o instrumento de uma vida. É o instrumento de uma vida, de um instrumento de uma vida. É o instrumento de uma vida. É o instrumento de uma vida. Quando estiver aqui, seu programa se calatória. E também está com o seu programa, porque aqui dentro, vai ter gente muito pior que você. Às vezes a gente fala assim ó, ah, mas o mano teria que estar chorando por causa dos namorados. Mas a gente não sabe a importância se aquele namorado está sempre pra aquela pessoa. O que é demais. Talvez as pessoas entrem ao acidente e a gente imaginava assim, ah, mas o seu professor não é maior que a pessoa, mas a gente estava lá em casa com ponta de ar, com ponta de ar, com ponta de ar, eu sei que eu vou fazer a minha pintura porque eu tenho dinheiro, mas então a pessoa aqui vai falar, não, mas eu estou pior que ela, mas olha bem, a gente não está pior que a gente está aqui dentro, porque as pessoas chegam aqui muitas vezes em seu lado, é o último lugar que vão, é a última esperança que eu tenho, é o único lugar, é o último lugar do que entra, então agora vem, vem para quem estiver aqui, então ela está com calma, não está com medo, quando a entidade chegar, faz assim, vem, estou fazendo, vem, vem, estou aqui, vem, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo de deixar a entidade chegar, não tenha medo de deixar a entidade chegar, não tenha medo, o medo, vocês vão ter com o que, o medo para vocês estar em errado, mas, tenham confiança que quem está vindo, vai proteger vocês, irmão, vai proteger o tanto, de muito mais que pode ser, que doem para a entidade, então, e o doar não é assim, para comprar o melhor, você tiver condições de comprar melhor, compra, 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 se puder com o outro, tá, se quiser, mas não é uma linha alta, dê o seu melhor, seja o melhor do que o seu, se você é melhor, tanto por ele, seja honesto, seja verdadeiro com a sua entidade, essa é a melhor coisa, você vê o verdadeiro com a sua entidade, confiar, confia, a gente está aprendendo com ele, e eles também estão aprendendo com a gente, em seguidor de escrever, só que tem outros === outras escrituras que a gente ainda compreendem, então, refletindo ‫agresse de jogar bastante, aço vindo rivindo, a gente caparadinho e suda sim, ó, ou, esfundam bem no mar, o 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 mar. Muitas vezes, as entidades, tenta te matar, um mar, o mar. A gente-quê sempre deixe thinks that's the way to another, repзы that's the way to our, mais delas, mais delas, mas delas, mais delas, mais delas, mas delas e når else. O que é que a gente fica falando? O que a gente fica falando? O que é que a gente acorda? Porque esse dia dela tem a vida feliz. E aqui é confio. Eu vou falar que é a religião mais linda, no começo. É verdade. A Maria. A minha, o meu nome, acho que ela vai chegar a ele, a minha aula, a minha aula, a minha aula, mas a minha aula, a minha aula, a minha aula, mas a minha aula, que parece muito mais para o caso. Eu conheci também, eu era cantado negro, eu fazia, via o Rogério, dava a voz da Tequese, daí, de repente, eu também dei. A minha professora de campo escolar, a gente foi fechada, fazendo música. Isso aí, porque não está bom, sabe? Eu gostava, eu gostava, eu gostava. Eu gostava, eu gostava. Eu gostava. Eu gostava. Eu gostava. Eu gostava. A minha tá dele, a minha filha, também da minha mãe pro meu pai, toda eu ir. Também da minha mãe, é meado os bichos de paz, meado a minha mãe. E eu me conheci a My. O que é Deus é amor? Deus é amor O Deus é amor O Deus é amor Seria Cantar ou honrar O honrar O meu irmão Uma vez que revelado lá que tinha Deus estava dizendo Bom desertação Bom desertação Daí Um belo dia Saquei um belo domingo Cheguei no ponto assim Aos quatro que tem na cidade Um tempo para o mundo A gente sentava Tudo para ficar na igreja Tem que ser forte Eu morava lá no Djal Na escola Meu irmão morava lá E aí não cheguei lá Fui dormir no domingo E sentava no baixo da minha anela Exato E foi o cabelo 3 meses. Acordei a rádio inteira. Aí é o que a gente tá olhando pra ela, né? Tá. Fui durante a semana. Fui na segunda, porque não falei beijo, né? Tava com ele mesmo, porque era aqui. Na terça-feira, eu cheguei dentro da escola. Tava meu irmão, de ontem piato da escola, ontem. Foi no resto, hein? De ontem piato da escola, na terça-feira, que era o terceiro dia 1. Saiu não, vi desde baixo do trato, cheguei, ia cantando pra casa, sabe como te dá uma coisa? Me cutucando. Vai lá, o demônio tá te chamando. Aí eu fui, com o meio, mas, uma noite a ver ele não abre. Cheguei, ele não abre. Como sabe que ela fez? Falaram de novo, que medo. Eu abri e continuou, vai dando meu irmão e vou com o seu daquilo. Vem cá, filho. Ai, eu não sei, né? Eu não sei, né? Tá com medo, né? Aqui, aqui. E o daquilo que veio lá, saudei o da bailão, e o da bailão que veio atrás de mim, e saudado o daquilo, o daquilo que ficou aqui. que vamo, que vamo ser verdadeiro caminho. Que me puxou assim, me deu um puxão assim, e eu saí rodando, que é tudo pior. Aí eu fui mesmo pra cá. E o que diabos puxou? Então, a unha... A unha... Ah, que bonita, né? Eu tinha outras duas aí pra ir pra lá. Aí, e fui... Daí, depois disso... Fiquei lá, gostei. O que aconteceu? Fiquei lá junto lá. Na quinta-feira, até se eu passei em casa, me chamou do Pernambuco, fez um rumo. Não quero mais. Na quinta-feira, meu irmão falou que vai no terreiro, porque tem que ser a... 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 a ... a... 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 Eu acho que ela ficou assim, agora eu acho que ela está ali. Antes disso, você vai me dar pra mim. Eu vou me seguir. Foi, né? Foi, né? Mãe primeiro, porque ele também é tudo novo. Fiz difícil, meu. Foi emocionante. Depois ele não tá mais aqui no... Onde ele ia, então ele ia puxar atrás. Tá certo? Um ratinho, tá? Foi muito bom. É a jornada de todo mundo todo no mundo comércio. O problema não é muito engraçado porque é assim, não. Ou as pessoas entram aqui por amor ou pela dor. Ou entram por amor porque é bom. Ela tá baixo, é bom, o carro, o pai e a mãe, é bom todo mundo. Ou ela vai entrar pela dor. Passando a igreja da Angélica, na casa, na aula do céu, não, ninguém resolveu, eu vou comprando, né? Por isso que eu falo. Depois você vai estar por amor ou pela dor. É, não. Você tem uma missão aqui dentro. Você vai estar aqui. E a droga? 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 São padres? Não. Eu não passei por tete de pólvora. Muita gente antigamente fazia o tete da coca. Tocava a pólvora na mão. Estourava por você e pegava sua mão. E o embri, estava se disseram. Se tivesse que estar, que o aluno machucasse a mão, tentava comigo. A minha droga dele foi assim, ó. Eu tentava o chico. O chinchinho ali. A droga da mão, né? Colocou a mão no chão. E a parou. E a gente olhando, podia ter mexido. O chinchinho ali. Terminou. O chinchinho ali. 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 Hoje em dia não pode mais fazer isso. Não, mas é que a gente não pode. Hoje em dia, quando a gente fizer, vai ser processado. É. É. Por que? Quando a gente precisa falar um jeito de ficar em todo algum tipo. Tá. Por que? Tá dentro do algo errado. Tá sediando. Qualquer coisa necessitiva. Então, o chinchinho ali. Meu irmão fala muito pra gente. Que hoje já não se tem mais aquele método. Que é totalmente... É consciente. Não é consciente. Não é consciente. Não. Então, se for fazer uma prova dessa do médico hoje. Não. Com certeza. Eles vão estar indo no chão. Não, nem deixa. Nem deixa. Entendido. Ah. Mas é... Não. Só por final. Lá no nosso terreiro, a gente fez a comida pra... Era uma comemoração pra Xangô. E aí tinha... Uma malada. Vamos dizer, Xangô vai vir na cebola. E uma das médias incorporada com Xangô. E ela não suporta cebola, sabe? A hora que eu tinha essa incorporada, eu tava servindo. Eu adoro camponear, gente. Eu amo de paixão camponear. O que me parece, eu amo. Eu também. Amando de paixão. A hora que eu... A hora que eu... A hora que eu fui passar... Não era nada demais. Era que a água tinha cebola. É que a gente tinha o marão seco. A hora que eu fui passar a médium incorporada com o Xangô. Foi pra pegar a comida na cara da cebola. Chegou. Xangô recuou a mão. Eu olhei e falei... Bora que desincorporar nessa conversa. Deixa pra lá. Aí eu expliquei pra ela. Falei assim... Poxa vida, na hora que... Então a sua entidade... Ela te dá tudo o que você quer. Te ama. E ela é filha de Xangô. Eu falei... Ele te dá o que você pede pro pai. Ele te dá o que você precisa. Ele te ajuda. Ele te dá seu caminho. E na hora que ele vai se servir... Nem que fosse de uma rodelinha de cebola... Você não deu. Eu falei... Na boa se sou eu. Eu falei... Eu sou seu pai, meu filho. Trabalhava... Eu tinha virado as fotos. Trabalhava na água. Eu falei... Eu falei... Eu falavam daqui a pouco. Ent rank?!